O que é a camisinha? A pessoa não usou camisinha porque estava alcoolizado, qualquer coisa assim. Nós temos a profilaxia que deve ser iniciada no máximo até 72 horas. E essa profilaxia é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Esses medicamentos devem ser iniciados precocemente, de preferência dentro da primeira hora ou dentro da segunda hora, mas até três dias do acidente. E eles devem ser usados durante 28 dias para impedir que a pessoa contraia a infecção pela HIV.